AAAAAAAA! O DINOSAURO! O DINOSAURO! O DINOSAURO! AAAAAAAA! Abre o paraqueles! AAAAAAA! Ai meu Deus! Cadê a rapaziada? A gente correu do dinossauro! Ele tá lá em cima ainda! Bebê homem alanha! Cadê os meus outros amigos? Rapaziada! Pula! Aê seus otários! Eu tô aqui em cima! Aê! Quer saber seu dinossauro? Eu vou te mostrar o que é bom pra tosse vagabundo! Vem comer o seu bolo! AAAAAAAA! AAAAAAAA! Uhuuu! Pelo TT! AAAAAAAA! Galera! Ai meu Deus do céu! Cadê o bebê Luke? Bebê Luke! AAAAAAAA! O que que aconteceu? Ai meu Deus! O que que aconteceu com você? Eu tô na bosta cara! Me ajuda! Pá, pá, pá! AAAAAAAA! Eu já sei! Eu vou te andar aqui ó! Não! Ai! Eu vou fazer vocês daqui! Cadê? 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 Aqui ó! Vem! 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 Levanta! 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 AAAAAAAA! E aí galera! AAAAAAAA! O paramédico! Cara! Olha o corpo do dinossauro! O que que você fez com ele? Eu matei esse dinossauro! Eu adoro! Olha só! Galerinha! É! Você é muito bom! Eu acho que nós devemos alguma coisa pra você! Uma missão que nós poderíamos fazer! Sim! Eu acho que vocês me devem a sua vida! E olha só! Você é muito bom! Cala a boca do berrague! Você só fala merda! Olha! Eu acho que vocês podem ir atrás do seu pai! O seu pai! O seu pai! O Hulk! O seu pai! O seu pai! Eu acho! Ah! Eu acho que é atrás da sua mãe o bebê! Ih! Ele falou que ele é muito bonito! É o quê? Ah! Mas que não é verdade! Ele! Olha bebê Luke! Nós podemos fazer essa missão mas porque que nós vamos seguir ela? Ah! Porque eu tô achando que ela tá traindo o papai! Ah! Então vamos lá! Vamos pegar o veículo aqui! Antes de vocês virem! Antes de vocês virem! Ah! Peguei um caminhãozinho aqui! Olha só! Deixa eu meter o sol! Deixa eu meter o sol! Mas peraí! Vamos rápido então! Mede o sol! Mede! Ah! Deus é o meu guia! Eliminando todo o escalço! Eu sou o bebê Hulk e eu ando descalço! Pode ir! Tchau! 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 Vamos pegar o veículo! Suba no caminhão galera! Bebe Hulk! Bebe Hulk! Ela trabalha aqui nesse hotel! Ela tá ali! Ela tá ali! Se esconde! Acabei de sair do hotel! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Agora tem um dia de pau! Meu Deus! Ela tá ali bebê! O que que ela tá fazendo? Agora eu vou pegar o meu super automóvel! Meu Deus! Que o Homem-Aranha me deu! Prove Zeg! Ainda bem que ela não viu o nosso caminhão! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Se esconde! Bebe Hulk! Que tipo de bebê por ali! Ai meu Deus do céu! Se eu ver o bebê eu vou comer o bolo dele e vou matá-lo ali! Ai meu Deus! Ainda bem que ela não me viu! Pronto! Agora vamos entrar aqui! Bebe Hulk! Sobe! 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 Olha lá! Olha lá! Vou continuar aqui minha tragédia! Hã? Vou continuar aqui minha tragédia de vida! Vem pra cá? Ótimo! Ai que beleza! Ele é ótimo! Ah! O carro dela tá na loja! Vamos atrás bebê Hulk! Ah! Cadê? Cadê? Tomara que ela não perceba que tem um caminhão seguindo ela! Vamos lá! Lindo! Ótimo! Conseguir até a casa do Spider-Man! Ela vai a casa da onde? Da minha mamãe! Olha aqui! Saiu da minha frente! Eu solto fogo! Hã? Ai se esconde! Se esconde! Se esconde! Se esconde! Ai se esconde! Se esconde! Hã? Tem alguma coisa de errado com esse caminhão! Não! Ela não pode pegar o... Deixa eu furar o nosso pneu! Não! Ai meu Deus! Ela furou o nosso pneu! Pronto! Eu vou furar o dela também! Ai deixa eu ver se consegui! Ai não consegui! Sobe bebê Hulk! Sobe! 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 Vai cara! Sobe rápido! Ai pronto! Agora a gente vai atrás dela! Ali! Ela ta ali! Ela ta ali! Ela falou que ia atrás da casa do meu pai! Alguma coisa assim! Ai! Eu não venho agora aqui! Ah! Eu já sei! É a sensação do Michael! Michael! Pronto! Pronto! Eu vou ver o que ela faz quando eu bater nela! Ah! Ah! Eu fiquei gostando do meu caminhão! Ai meu Deus! Ai! Parece que o vermelho! Ah! Como é que ela acha? Ela é boa de roda! Sai daqui! Corre! Sai daqui! Eu tenho investido! Ai meu Deus! 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 Ela vai pedir ajuda pro meu pai agora! Hã? Agora? Meu Deus! Ela chegou na casa do papai! Eu vou investigar! Ela vou deixar o caminhão aqui! Saiu da frente! Pronto! 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 Desce Hulk! Desce Hulk! Vamos seguindo ela daqui! Ai aranha! Ai 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 ai! Vem aqui! Olha aqui! Olha aqui! Vamos seguir! Vamos ver o que ela vai fazer! Vem Hulk! Aranha! Me salva! Meu papai acho que nem tá em casa! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Hã? Eu sou uma estátua! Eu sou uma estátua! Tapete? Tapete vermelho! Ótimo! Aranha! Aranha do meu coração! Cadê você? Ai meu Deus! Pelo amor de Deus! Que ela não coma o bolo! Que a mamãe... Que a mamãe fez! Ai meu Deus! Deixa eu ver que eu sou uma estátua! Meu Deus! Ela acha que eu sou uma estátua! É o limão aqui! Eu adoro limão! Não! Ela comeu o limão da mamãe! Amém! Não! 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 Não peida! Não peida! Não! Eu vou ter que segurar! Peidei aqui no chão! Beleza! Eu adoro peidar! Ai, como que meu papai tá demolendo uma peitoeira Ai, deixa eu ver Ela tá na piscina, ela tá na piscina Esse limão me deu muitos gases Vamos ligar pra minha aranha pra descobrir Onde ele está Limão, nem tem gabão e trato Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou derrubar ela na piscina Tá, já tô aqui na sua casa esperando Vou derrubar ela na piscina 3, 2, 1 e... Olha a dupla dela, ela não viu Ela não viu, ela não viu, ela não viu Ai, me derrubaram na piscina Meu Deus, ela caiu lá, ela caiu, bebê hang Sai da estrela, ela vai te ver Por que ela fez isso? Hã? Por que ela fez isso? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, pronto, pronto, pronto Ai, quase que ela veio, quase que ela veio, quase que ela viu Ai, meu Deus, que perseguição, ela é brilhante Agora é só esperar Ela não pode fazer isso, beijar meu papai na minha frente Ai, 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 vai brotar aqui Homem-aranha, ó Eu já sei Eu vou pegar uma coisa no meu quarto pra acabar com eles Espera só pra você vir Vamos subir aqui Vamos subir diretamente no meu quarto Pegar essas coisas mágicas Ai, como que ela veio aqui? Ela tá beijando meu pai na minha frente Você é um lindo maravilhoso Será que ela tá vendo ele? Eu te adoro Ai, ai, você veja muito bem, mulher Hulk Ainda bem que meu filho não vai ver isso Eu tô vendo tudo Toma, galera Você está me reforçando Não, não vai nada Não vai nada Não, não vai nada Não, não vai nada Não, não vai nada Eu te adoro